O Papai Noel já chegou na casinha no centro de Teoflotone, né? O bom velhinho, assim chamado, vai ficar até a véspera de Natal e o Fantone Pesso tem uns detalhes. Vai ficar até a véspera de Natal porque no Natal ele tem que serar também, né, Fantone? É, de começo. O Papai Noel tem que trabalhar, mas ele já está na casinha que foi montada para ele aqui no centro de Teoflotone, na Praça Tiradentes. Chegou todo estiloso, esse ano não veio no carro do Corpo de Bombeiros, veio nessa relíquia do automobilismo brasileiro, né? Chegou todo estiloso num carro antigo. E aí a festa, né? Aquela festa de selfie e retrato e imagens e filmagens de pais, de crianças. Então essa é uma estratégia da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, juntamente com a Associação Comercial e Distrito de Comércio, para estimular as pessoas às compras. E a casinha fica montada no Centro Cultural da Praça Tiradentes. O Papai Noel tem uma escala de atendimentos. Tem até uma postagem aí, né, a respeito do horário de atendimento dele. E aí as pessoas podem ir lá. E você não faz ideia, Nicoméde, que é só criança que vai lá fazer pedido para o Papai Noel? Não vai não. Tem os adultos também. E, Nicoméde, estou esperando você aqui para poder fazer pedido para o Papai Noel na casinha dele, viu? Como é que é a história aí, Fontone? Eu estou esperando você para vir até o Flotone, para ir até a casinha do Papai Noel fazer os seus pedidos. Se você, ao que parece, você é um menino bem comportado, teve bom comportamento durante o ano. Então, eu acho, eu penso que seja, né, seja importante você ir lá, Papai Noel, com certeza, vai atender seus pedidos. Não cometi nenhum erro em casa, nem aqui no trabalho. Consegui fazer o Balanço Geral até hoje sem ter nenhum erro técnico, Lamonier. Que é o... Então, eu fui bem comportado, chamei os repórteres certinho. Não brinquei fora de hora, não tratei bem os colegas aqui, não fui antipático. Então, eu fui perfeito. Mas, Jarão, eu posso... Eu posso legislar em causa própria. Então, o Fontone, ontem, conversava comigo pessoalmente. Ele estava me convidando para ir lá na casinha do Papai Noel, mas ele prometeu ao vivo que ia me fazer ver uma nota do Lobo Guará e ele tirou... Ele tem, Jarão, seis cédulas de 200 na carteira ele tinha ontem. Seis! Quem estava lá na recepção, viu ele mostrando. Ele tirou assim, ó, que nem carteado de baralho. Aí, quando eu fui pegar... Quando eu fui pegar, ele falou assim... Não, como prometido, é só para ver... Ah lá, ah lá! Ah lá! Deixa eu ver quantas que tem hoje. Porque ontem eu tinha seis. Uma. Cadê? Ah lá, duas. Sem mais. Ô, Fontone, já que eu vou na casa do bom velhinho, isso aí, isso aí... Se você não achar nenhum presente para mim, você coloca dentro do envelope essas duas e se desenha um coração, pode ser a lápis mesmo. Precisa ser colorido não, tá? E não precisa colocar a fita não. Pode só ir lá naquelas borrachinhas de amarrar dinheiro, eu estou feliz demais. Tá bom? É igual eu falei com você, né, Nicomédez? Aqui o que a gente fala, a gente cumpre. É a nota de 200 do Lobo Guará, é só para ver, viu? É, foi só para ver. Eu peguei, Jarão, primeira vez que eu segurei numa cédula e comecei a babar, hein, Lamonier? Comecei a salivar. É, quando eu peguei na cédula assim, minha boca começou a salivar. Aí eu falei, então, Fontone, em nome de Jesus, para eu não pecar, pecar de cobiça. Aí peguei um pedaço de pão de queijo que estava lá na mesa e comi, melhorou tudo. Obrigado, fã Antônio Peço. Tamo junto, garoto.